São José do Rio Preto é uma cidade que te dá ótimos motivos para morar, economia sempre em crescimento e a cada dia mais investimentos chegam por aqui. Está entre as melhores cidades do Brasil para se viver, um dos maiores polos industriais do interior, povo acolhedor e terra de oportunidades. Rio Preto, 170 anos, homenagem SBT e Termas dos Laranjais, o parque aquático mais visitado da América Latina.